Música Olá amiguinhos, este é seu Thunderview Uma supervisão dos fatos E hoje o fato é Estaremos com o Rony Von Sim, o meu amiguinho Rony Von Aqui no prédio da Gazeta, onde eu já aprontei muito nos anos 70 É verdade, vocês não perdem por esperar Música Conforme prometido, agora estou com o meu amigo Rony Von Olá Rony Olá digo eu, você está bom? Tudo certo? Tudo bem, e você também? Tudo jóia, e eu andei passando essa semana pensando muito em música E quando eu penso em música, eu penso nas minhas referências E os anos 60 nunca deixaram de ser referência para mim Até quando eu curtia movimento punk Eu lembro que tinha coisas bacanas dos anos 60 para me inspirar E você viveu aquilo Eu nasci naquele período E eu vi muito Eu tenho reminiscências Até de você na televisão Mas viver aquilo O que você ouvia naquela era? Fundamentalmente Beatles Música Música Agora, acho que todo mundo fazia isso O importante dessa história da década de 60 É que eu acho que aquilo ali é um compartimento estanque É um momento de transição entre o que era e o que viria a ser Em termos de música Mas mais do que isso Eu acho que esse movimento dessa geração Que eu tenho o maior orgulho de ter participado Na verdade foi a grande modificadora Do comportamento social do mundo Não só em música não Isso implica a revolução O comportamento do mundo foi mudado Com o que? Com música Isso é uma coisa maravilhosa Você revolucionar o planeta musicalmente E eu fiz parte dessa geração Dos brasileiros daquela época Havia um movimento da Jovem Guarda e tal Mas assim, havia alguma coisa mais ligada ao rock Ou ao experimentalismo Eu sei que você fez parte disso Você fez até dois discos muito importantes nesse sentido E desse pessoal do Brasil O que que rolava? Bom, eu sou amigo do Tom Zé E por isso mesmo devo ter um nível de suspeição Eu gosto muito dele Música Em termos de experimentalismo Eu acho que é um craque de bola Tinha o Jorge Maltner Que eu achava bastante interessante também Música Música Eram umas coisas que eu ouvia pessoalmente E que gostava Porque fazia parte desse processo revolucionário Que muitas vezes O diretor da gravadora não deixava que eu fizesse Porque era uma visão Experimental mesmo Dos brasileiros Eu acho que isso aí Que tinha de mais forte na época Porque todos Negavam Porque todo mundo Batia a porta neles Música 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 Por que cara Eu queria entender isso Você vai entender agora De uma forma absolutamente clara Porque eu cheguei num ponto de insurgimento depois Com essa coisa de me deixar levar Que os discos que eu fiz Que você gosta Que se refere Que eram os experimentalistas Claro De psychodálic rock mesmo Essa história é o seguinte Eu queria fazer Os diretores de gravador não deixavam Não Porque não é esse o caminho Eu era ignorante Eu estava vindo de uma área Que não tinha nada a ver Eu tinha acabado de fazer economia Trabalhava com a família Numa organização financeira Adorava música Gostava de blues Jazz Rock Música erudita Coisa de tudo Mas tinha uma profunda ignorância Em relação ao mecanismo da história Eu tinha um disco pra fazer Peguei os músicos da Miano Cozzella Um gênio da regência E do arranjo Do erudito ao experimental E entramos no estúdio Fizendo aquele disco Quebraram na televisão Xingaram minha mãe Quem quebrou? Não me lembro que foi A gente tinha um Um daqueles Flávio Cavalcante O candidato se chama Eddie Nelson Eddie Nelson Vamos ao julgamento O Flávio não O Flávio não quebrou O Flávio não Ele nem ouviu Não, ele ouviu Ele disse Isso é um experimento É uma coisa interessante Ele achou isso O Flávio não me agrediu Agora os outros Até que faziam parte lá do júri dele É Caíram de pau em cima Depois, olha Rony O caminho não é esse O André achou muito simpática Aquela história Mas tira um pouco o pé do acelerador Faz aquilo Entra e não sei o que Mas vinham todos os diretores Na minha orelha Olha, grava isso Fica por aqui Rapaz, eu gravava E tinha vergonha Depois do que eu gravei É mesmo Puta Aí esse conflito É perturbador Aí você não dormir à noite Você não querer que ninguém ouça Como você vai gravar um disco Não quer que ninguém ouça Porque eu tinha uma visão Diferente da deles Que era absolutamente comercial E não era aquilo Nunca quis fazer aquilo Nunca me deixaram gravar aquilo que eu queria Não é que não deixaram Me induziam a um erro Para mim, na minha cabeça E que para eles Era a coisa mais acertada Foi isso a minha vida fonográfica Acertei alguma coisa Mas errei na maioria Acabou virando um coach Por causa dos discos Que todo mundo estava quebrando E xingando minha mãe naquela época E foram descobrir Em 2007 Loucura E a TV Na verdade Eu lembro de você na TV Mas muito vagamente também Porque também foi nos anos 60 Eu comecei Esse é o décimo terceiro Acho que eu apresento hoje aqui Eu comecei em 1966 Na Record Chamada O Pequeno Mundo de Rony Fon Era o nome do Sensacional E era um programa meio místico Mágico Com músicas por aí Para aquele lado mais De juntar Eu tinha uma ideia Eu queria unir O erudito Com o rock Esse era o sonho da minha vida George Martin Já era um sonho de muito roqueiro Claro George Martin conseguiu isso Com música elizabetana Com Eleanor Rigby E eu queria fazer isso Há muito tempo O programa tentava fazer Quando eu lancei Os Mutantes Dei o nome para eles Nessa semana Eles vão fazer o programa O que a gente vai tocar Eu sabia o que eles faziam Eu sabia o repertório deles Ele disse Eu quero a Ritinha tocando Ela tinha uma telecaster maravilhosa Eu quero que você toque A Marcha Turca de Mozart Em rock and roll Sensacional Foi impecável O pessoal levantava E aplaudia de pé Era essa a minha linha Era esse o meu caminho Ninguém entendia Nem o próprio cara Que via aquilo na televisão Que dirigia o programa de televisão Então foi uma história De frustração Atrás de frustração Eu acabei me sedimentando Na história de apresentar Programa de televisão Que eu gosto Não, você faz isso até hoje Faço até hoje São quantos anos de TV? Eu tenho 41 De TV? De TV Eu vou fazer em outubro desse ano Tem 40 Sensacional 40 anos de televisão Eu gosto muito disso aqui Adoro Então esse ecletismo Na parte musical Faz com que você Vá pensando aqui e ali Eu quero é todo mundo junto Vendo o programa Vocês amiguinhos Ronifon Manda um recado Olha, está tudo muito torto Está tudo muito esquisito Você pode estar achando Que esse planeta Está de fato No fim Mas vamos acreditar Que tudo tem jeito O ser humano é gregário Ele foi criado Para viver Em sociedade Mas não aprendeu nada Os cupins estão aí Tentando ensinar Abelha Tudo a gente não aprende É simples Somos interdependentes Ninguém é autossuficiente Quando você olhar Para o seu semelhante Veja nele um espelho Você vai se refletir nele Você diz Puxa vida Não posso fazer isso Porque eu não gostaria Que fizessem comigo Está resolvido o problema Da humanidade É isso aí Simples Assim Se você quiser ouvir Então a minha história Sobre alguém A quem eu vou também Só direi que ela deixou Sua imagem Em sua história No meu coração Que eu percebi Meu bem Meu bem Meu bem Legenda Adriana Zanotto